A chuva provocou problemas na Grande Natal inteira. O estrago foi grande. Por exemplo, na Avenida Olavo Montenegro, em Nova Parnamirim, em Parnamirim. Um carro caiu na cratera que se abriu no local. Eu vou agora falar com a nossa repórter de Assis Oliveira, que está nesse momento lá e traz informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Assis. Eu vi as imagens dessa noite, na noite de ontem, de um carro engolido por uma cratera. Como é que está o trânsito? Eu estou vendo aí atrás de você o trânsito complicado. Existe alguma previsão do UDR para a melhoria, ainda hoje, dessa estrada, dessa rodovia? Hoje não, viu, Micarla? Boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. Eu começo mostrando exatamente a movimentação no trânsito. Como você bem falou, é intenso no sentido Nova Parnamirim Natal. Também é intenso no sentido Natal Nova Parnamirim. O fluxo é ainda maior e funciona aí de forma bem lenta, como vocês bem estão vendo. Lá na frente tem dois agentes aí do CPRE. A via está um lado completamente interditada e o outro lado da via funcionando aí exatamente em mão dupla. Pela manhã o repórter Rogério Fernandes conversou aí com o Anderson, né? Ele que dirigia esse carro que caiu dentro dessa cratera por volta das 22 horas. Ele que utilizava o carro para trabalhar e era o segundo dia que ele estava nesse carro. Estava voltando pra casa depois de um dia inteiro de trabalho e se deparou com toda essa situação. Vamos ouvindo. Quando eu ultrapassei, passei a via para o outro lado, como o pessoal estava passando. E aí de repente o carro cedeu, caiu aí o piso, cedeu e a gente afundou com o carro aí. O piso cedeu, ele já desceu de vez, eu já corri e saí pela janela. Quando o carro desceu, a água ficou escorrendo pelas laterais, né? Porque a cratera abriu muito grande e muito rápido, então ele já não conseguiu pegar para o carro ficar debaixo d'água. Mas a frente do carro tudo ficou com água bastante. Agora segui a vida, trabalhar para tentar resolver, pagar o carro que não vai usar por um bom tempo aí. Pois é, e hoje pela manhã a equipe do DER esteve aqui no local exatamente para traçar estratégias para resolver esse problema aqui de forma definitiva. Hoje pela manhã havia muitas máquinas por aqui, mas agora não. Elas já saíram, fizeram um trabalho de limpeza ali no entorno dessa cratera, do lado direito da cratera para quem vem no sentido Nova Parnamira e Natal. E a gente conversou com a Natécia Nunes, ela que é a diretora-geral do órgão, e falou sobre as medidas que eles pretendem adotar para resolver isso aqui. Vamos ouvir. O que de fato pode estar com a Zenanda é que esse projeto foi concebido, a rodovia foi concebida com um projeto de drenagem. Beleza. No entanto, houve uma emancipação populacional muito grande aqui na região. Esse bairro todo foi ocupado e não está drenado nem pavimentado as ruas. Com isso, todo o material é carregado para a rodovia. Então, as galerias ficam entupidas devido a todo esse material que está sendo carregado. A demonstração é essa rua da forma que está, cheia inclusive de moçorocas, que é o que está provocando essa areia toda a vir. Com isso vem túlio, vem lixo, entope de uma galeria. Então, assim, nós estamos tentando solucionar esse problema. Agora, em parceria também com a prefeitura, a gente vem conversando para que a gente realmente, juntos, o Estado com a prefeitura, tentem uma solução definitiva para a rodovia e para o bairro. Pois é, Micarla, e a rua que a Natécia falou é exatamente essa rua que fica localizada no bairro Parque das Nações, bem em frente aonde a cratera se abriu. A galeria também que ela fala é essa que está aqui ao lado da cratera. E ela falou também que há possibilidade de interditar totalmente essa via para realizar esse trabalho. Essa informação ainda não confirmou de forma definitiva, mas é uma das possibilidades de interditar a via dos dois lados e abrir aí uma via alternativa para tráfego, pelo menos enquanto as obras sejam concluídas. No entanto, o prazo para início dessas obras também não foi dado. Claro, Micarla, que a gente segue acompanhando aí essa problemática. A gente está falando da via, da principal via que liga as pessoas que moram ali na Copab à cidade de Natal. Então, assim, é muito complicado quem precisa trafegar por ela todos os dias e hoje se encontra nessa situação e uma situação que pode piorar ainda mais com o fechamento das duas faixas. Impossível o fechamento das duas faixas, Micarla. E tem uma coisa, né, de Assis? Eu queria até que o cinegrafista mostrasse mais uma vez essa cratera. Tem algo que é muito importante se falar, é que aí o pessoal hoje já tem um número imenso de pessoas que moram nessa região da Copab. A Copab é aquela região da Copab, ainda tem, as pessoas ainda não vivem totalmente lá, né, fazem, né, e moram lá, acabam dormindo lá muitas vezes, mas tudo é feito em Parnamirim ou em Natal. Então, é necessário demais uma via para que essas pessoas possam sair do local onde elas dormem, no caso, né, onde elas moram, mas que é muito mais uma cidade dormitória, muito mais um bairro dormitório, e elas possam voltar a se locomover, né, para Natal e para Parnamirim. Então, a gente alerta mais uma vez o UDR, a Prefeitura de Parnamirim, para essa, né, esse problema tão sério que está acontecendo, que não é a primeira vez que acontece nesse mesmo lugar. De Assis Oliveira, obrigada pela sua participação. De Assis Oliveira, obrigada.